Gente, eu queria falar pra vocês que sim, nesse episódio único, o de mim é boy trans, só que eu queria pedir imensamente as minhas desculpas, tá bom? Porque eu fui informada de que isso é uma atitude transfóbica, de certa forma, tá bom? Eu não sabia que tinha problema, tá bom? Porque eu já tinha lido fanfinks e visto vídeos com esse tema, com os meninos sendo boy ou girl trans, e eu achei que não tinha problema algum, por isso que eu fui na inocência e fiz também, tá bom? Mas agora que eu sei, eu não vou fazer mais, tá? Porque eu fui informada não por uma pessoa cis, mas sim por uma pessoa trans, então, que tem lugar de fala. E ele explicou que eles não veem como representatividade, mas sim como uma forma da pessoa estar alimentando um fetiche do público e que isso não é legal e é desconfortável pra eles. Então, eu expliquei que, no caso de punição, não ia ter como eu mudar, porque a primeira parte já tinha sido com o de mim trans e que seria estranho eu mudar isso na parte 2, né? Mas falei que não vou mais estar trabalhando com o tema girl trans e boy trans no canal depois que acabar isso aqui de punição, tá? Só vou trabalhar com isso se tiver mais bônus aqui e tal, mas em outros vídeos, jamais. É isso, gente, mais uma vez eu peço desculpas, eu realmente não sabia. Bom vídeo, eu espero que vocês gostem. Ah, gente, quase esqueci de avisar, meu senhor. Quem não assistiu a parte 1 de punição tá lá no Telegram, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas lembrando que o link inspira em uma semana, tá? Então, se você chegar muito atrasado no vídeo, o link do Telegram já não vai servir mais pra você. Ai, tô doendo. Jimmy, calma, vai ficar tudo bem, tá? Leva ele pra sala de emergência agora. Dá licença, sai da frente, Jimmy. Que porra você fez? Tranquilo, agora não é o momento, tá? Ele tá com dor e a gente tá levando ele pra sala de emergência. Espera na recepção. Jocu, desculpa. Me perdoa. Se acontecer alguma coisa com o nosso bebê, eu nunca vou te perdoar. Bom, o Jimmy, ele tá bem. Ele vai se recuperar. Mas... Infelizmente... O bebê não resistiu. O Jimmy perdeu o bebê. Eu sinto muito. O Jimmy perdeu o bebê. O Jimmy perdeu o bebê. Isso não pode ser verdade. Isso tem que ser metido, meu doutor, por favor. Jhongu. Jhongu, volta aqui, por favor. Desculpa. Jimmy, não. Você não pode levantar. Você tá se recuperando ainda. Deixe ele ir. Doutor, por favor, diz pra ele que não foi minha culpa. 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 Eu tive pesado e eu vou de novo. Só foi um sonho. Não foi minha culpa. O que eu fiz? O que eu fiz com o meu filho? 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 Não queria, mas não fez nada para evitar que isso acontecesse. Você é o único culpado. porque você é um inconsequente, irresponsável, que não pensa em ninguém além de você mesmo. Você é um garotinho egoísta. É isso que você é. Me mato e egoísta. É isso que você é. Você nunca pensa em mim. Não é verdade. Bom dia, Maria. O Jungkook já foi pra empresa? Já sim, seu Jimin. Ele saiu bem cedinho hoje. O senhor vai tomar café da manhã? A mesa já tá montada, mas se não tiver alguma coisa que o senhor queira, é só pedir que eu faço, rapidinho. Não, Maria. Eu não vou comer nada não, tá? Eu como na faculdade. Tchau, Maria. Até mais tarde. Tchau, seu Jimin. Até mais tarde. SHOP 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 Sou eu, o Jimin. Oi, Jimin. Tudo bem? Desculpa ter te acordado e sim, tá tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. O Jungkook pegou pesado com você ontem, né? Como esperado, sim. E o Dejan, como foi com ele? Ontem eu cheguei no meu limite. Eu falei pra ele que eu ia largar ele. Você falou, sério. Nossa, então ele foi bem ruim com você. Ele sempre é muito ruim comigo, só que eu relevo. Mas você tá precisando de alguma coisa pra ter me ligado agora? Eu queria saber se não tem como a gente tomar um café juntos agora. Eu queria conversar um pouco. Pode ser, mas eu não posso demorar, tá? Porque eu tenho que voltar pra casa pra arrumar minhas malas. Você vai viajar? Ai, o Dejan inventou uma viagem de última hora pra molde e você quer que eu vá com ele. Nossa, ele tá puro mel comigo. Me mandou bombom e buquê de rosas. Tá todo fofinho. Como se isso fosse resolver o que ele fez ontem. No meu caso, o que o Dejan fez foi correr de mim. Até saiu pra trabalhar mais cedo, pra não ter que olhar pra minha cara. Aonde a gente se encontra? No lugar de sempre. Tá bom, eu chego lá em cinco minutos, tá? Beleza, tchau. Oi, amigo. E aí, como você tá? Tô arrasada. Tive pesadelo essa noite de novo. Com aquilo. De novo. Nossa, amigo. Que chato. Eu sei como que te machuca eu ficar lembrando disso. E agora, isso te persegue até nos seus sonhos. Ai, quando não é nos meus sonhos, é o Junko. Jogando tudo na minha cara. Tacando a culpa nas minhas costas. Ele nunca vai se esquecer disso. Toda briga que a gente tiver, toda discussão, desentendimento, ele sempre vai jogar na minha cara que eu matei o nosso filho. Mas você sabe que isso não é verdade, né? Você sabe que a culpa não é sua. A culpa é minha sim, Rosuque. No dia do aborto, eu tava bebendo, tava enchendo a cara. Eu tava na balada. Eu nunca fiz questão do nosso bebê. Recebi super mal a notícia de que eu tava grávida. Só o Junko ficou feliz no dia. O Junko ficava todo preocupado. Com as consultas. Queria que eu fizesse o acompanhamento da gravidez tudo certinho. E eu ficava cagando pra tudo. A minha única preocupação era as mudanças do meu corpo. E como eu tava ficando horrível. E como eu tava me odiando. Eu mal consegui me olhar no espelho. Em nenhum momento eu pensava no meu filho. Só em mim, na minha aparência. E como eu tava ficando. E como a gravidez tava me fazendo mal. Então, se hoje ele não tá aqui comigo. A culpa é minha, sabe? Eu poderia ter evitado. Eu poderia ter feito diferente. Meu filho precisava de mim. Precisava do pai dele. E eu não dei o respaldo que ele precisava, sabe? Mini, não é assim, tá? Você é muito novo ainda. Você tinha 19 anos. E teve que lidar com uma responsabilidade imensa. Que era estar grávido. Ter que lidar com todas as mudanças no seu corpo. No seu psicológico. Na sua vida. Em tudo. Gravidez muda muito uma pessoa, sabia? E não é fácil lidar com isso. Ainda mais pra você, sendo um garoto. Ter que lidar com uma gestação. Você tem que pensar também no seu lado. E no tudo que você sofreu. E no como foi difícil lidar com tudo isso. E querendo ou não, você tá sofrendo pela perca do seu filho também. O Junko deveria ser mais compreensivo com você. E ter um pouquinho mais de empatia. Ele deveria se colocar no seu lugar. Ao invés de ficar tacando as coisas na sua cara. A real. É que parece que o Junko só pensa no bebê. E você é que se foda. Parece que em nenhum momento ele pensa em você. Em como você tava se sentindo. Em como você se sente ainda. É só o bebê. É só o fato de você ter perdido o bebê. Mas será que ele pensa em algum momento como que você tá? Como que o seu psicológico tá? Será que em algum momento ele se pergunta se você tá bem? Ah, eu sou que... Eu... Eu entendo ele, tá? Eu entendo ele. Ele tá sofrendo mais do que eu. Ele tá sofrendo bem mais do que eu. Porque era o sonho dele. Era o sonho dele ser pai. E ele tava tão feliz com a minha gravidez. Ele tava tão feliz. E de repente isso é destruído. Então, assim... Ele deve tá arrasado por dentro. Vocês dois estão. Mas eu só vejo você dando apoio pra ele. Dando razão pro sofrimento dele. E pelo comportamento dele. Só você se coloca no lugar dele. E ele nunca se coloca no seu lugar. Porque a culpa é minha, Ossuki. Eu sou o culpado. Não tem justificativa pro que eu fiz. De mim não é sua culpa. Tá? Aconteceu. Não foi culpa sua. Para com isso. Ai, que seja, tá? Já passou e não tem mais como voltar atrás. Eu... Eu... Eu acho que... Eu... Eu tô pensando em dar um bebê arco-íris pro Junko. Tô pensando em... Engravidar de novo. Mas você realmente quer isso? Você realmente quer um bebê arco-íris? Quer engravidar agora? Você se sente pronto pra isso? Ou é só pra agradar o Junko? Só pra deixar ele feliz? Eu não sei o que eu quero. Essa é a verdade, Ossuki. Eu não sei o que eu quero. E como eu não sei... Eu não acho mais do que justo. Eu... Pelo menos... Realizar o sonho do Junko. Ser útil em alguma coisa. Eu sei que ele quer um bebê. Eu sei que ele quer... Aliviar essa dor que ele sente no coração dele. E eu tenho certeza que um bebê arco-íris vai resolver isso. Eu... Eu só quero deixar o Junko feliz. Porque eu não quero que ele se canse de mim e acabe me largando. Eu preciso dele. Eu não vivo sem ele. Você viveu muitos anos da sua vida sem ele, tá? E não, você não precisa dele. Você acha que precisa. Mas no momento que você tiver que lidar em uma situação sem o Junko, você vai ver que você é capaz, sim. Você viveria sem o Tehran? Viveria. Mas os nossos casos é totalmente diferente, tá? No meu caso, eu corro grandes riscos de tomar um tiro no meio da cara ou do Tehran me devolver de onde ele me tirou. Porque você sabe bem onde é e sabe tudo que eu passei. Agora você não. Se em algum momento o Junko te largar ou você largar ele, você vai seguir a sua vida em paz, sem medo de nada. Sem correr nenhum perigo. Mas eu amo o Junko. Eu não posso ficar sem ele. E na boa parte do tempo, ele é bom pra mim. Muito bom, na verdade. Ele é um ótimo marido. Eu acho que eu deveria ser mais grato a ele. Às vezes, eu não valorizo ele o suficiente. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou engravidar de novo. Pelo menos assim o Junko vai parar de ficar jogando as coisas na minha cara. E eu não vou carregar tanta culpa. Eu não aguento mais me sentir angustiada e culpada o tempo todo. Eu só quero que isso acabe. De mim, uma gestação indesejada pode causar muito sofrimento pra você. E você sabe muito bem disso. Porque você passou por isso. E agora você vai se arriscar de novo? Eu preciso ser útil pra alguma coisa. Eu preciso fazer o Junko Feliz pelo menos alguma vez na vida. E caralho, a porra do meu corpo é rápido. Pra gerar um bebê. E eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com isso. Bom, você é quem sabe. Eu não correria o risco. Quem sabe futuramente você mesmo não se sinta bem pra de fato ter um bebê. Pra de fato engravidar. Quem sabe futuramente você não deseje isso. E aí sim, você vai poder dar um filho pro Junko. Mas agora fazer isso só pra agradar ele? Só pra realizar o sonho dele? E você, onde você entra nessa história toda? Porra, Jimin. Eu entro na parte que eu não vou mais ser culpado por nada. É nessa parte que eu entro. Jimin, pensa bem, tá? Pensa muito bem. Você pode acabar se arrependendo. Quer engravidar? Ok. Mas pensa muito. Pensa uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Até você ter certeza de que você quer isso. E de que você vai se sentir confortável com isso. Pelo amor de Deus, não vai fazer as coisas contra a sua vontade pra agradar o Junko. Tá bom, eu vou pensar bem. Eu prometo, eu juro que eu vou pensar muito bem. Antes de tomar qualquer decisão. Você tá muito tenso. Nossa, aí realmente dói. Ai, caramba. Você precisa relaxar. O que aconteceu? Quem te deixou assim? Tão estressado. Ai, ninguém em específico. Eu acho que... Ai, é aí mesmo. Ai. Ai, como isso é bom. Acho que a empresa no geral, sabe? Tem acontecido muita coisa. A empresa ou seu marido? A empresa ou seu marido? O de mim não tem nada a ver com isso. Olha, você sabe que você pode falar comigo o que você quiser, né? Eu sei que eu sou só a sua secretária e tal, mas eu tô aqui pra te ajudar. E se você quiser desabafar, eu vou te ouvir. Eu sei, Victoria. Eu sei, Victoria, que você tá sempre disposta a me ajudar, tá? Mas realmente não tá acontecendo nada. Muito obrigado. Eu acho melhor você voltar para a recepção. Obrigado pela massagem. Foi ótimo. Não tem que agradecer. Precisando é só me chamar. Hum, é licença. Alô? Nogue, posso te ajudar? Dinho, eu sei que você deve estar super ocupado agora, mas... Será que tem como você vir na minha sala agora? É, meu querido. Eu realmente estou muito ocupado porque o trabalho de gerente não é nada fácil, tá? Eu preciso desabafar. Por favor. Tô indo. Chego em dois minutos. Hum, desculpa a demora. É que eu parei para pegar um cafezinho, tá? Manda. O que que tá rolando entre você e o parque de mim? O de sempre. A desobediência do de mim. Ele não é seu filho para ter que te obedecer. Eu não sei porque você ainda esquenta a cabeça com essas coisas. O que mais? Eu sei que ele não é o meu filho para ter que me obedecer, tá? Mas eu sou o marido dele e o mínimo que eu espero é respeito. Afinal de contas, sou eu que sustento e banco ele. Sustenta porque você quer. E se você quer bancar o de mim, que banque sem esperar nada em troca. Não é porque você sustenta e supre os gastos dele que ele é obrigado a te respeitar ou a te obedecer. Claro, o respeito é o mínimo que um ser humano tem que ter, né? Ainda mais por alguém tão próximo como um marido e tal. Mas não é obrigação do de mim, tá? É obrigação dele sim. Tá? Ele não pode continuar se comportando como ele se comporta. Saindo sem me avisar. Ficar nessa bebedeira dos infernos dele sabendo que eu não gosto. Não tem como manter um casamento desse jeito. Ah filho, tá ruim, você para. Porque já vimos que o de mim não vai mudar, né? Quanto tempo, ó, que você pede pra ele mudar, pra ele parar com a bebedeira, pra ele parar de sair. E ele não muda nunca. Continua mentindo pra você, dando fuga e afins. Você não aguenta hoje porque parece que o cu dele tem mel. Só pode. Eu amo ele, Jim. Ah filho, então se você ama você que aguente os defeitos dele. Tá? Se você ama, você ama ele exatamente do jeito que ele é. Não sei porque você fica querendo modificá-lo então. Eu amo ele, mas eu não queria, tá? Eu amo porque eu não consigo controlar os meus sentimentos. Mas eu não suporto esse jeito dele. Eu não suporto. E eu não sei mais o que fazer. Pra resolver isso. Porque o de mim não quer mudar. E eu não quero ter que ficar suportando esse jeito dele. Olha, eu tenho o contato de um excelente advogado. Se você quiser que eu te passe. Você acha que o divórcio é a melhor solução? Eu não acho, eu tenho certeza, amor. Começando que vocês dois estão infelizes, tá? E, sei lá. Jimim não aguenta mais você pegando no pé dele e maltratando ele muitas vezes. Porque você é um grosso, tá? Isso não vamos negar. Você é um cavalo com o garoto, tá? Isso não vamos negar. Você é bem estúpido com ele e afins. E você não aguenta mais a rebeldia do Jimim. Pra que ficar com esse sofrimento todo, gente? Não é bem melhor separar cada um e seguir o seu caminho? Vocês vão sofrer no início, mas isso passa com o tempo. O tempo cura tudo. E vocês vão perceber que foi bem melhor. Ele é o amor da minha vida. Ele pode ser o amor da sua vida, mas talvez ele não seja o amor pra sua vida. Mas eu não vou suportar ver ele com o outro. Eu não vou suportar ver ele seguindo a vida sem mim. Ah, então o que você sente não é amor. É posse. Aí já estamos em outro patamar. Aí, Jim, você não entende. É tão difícil. Eu só queria que nós dois fôssemos felizes. Eu sei que às vezes eu posso pegar pesado com ele e eu posso não ser o melhor marido do mundo, mas eu já fiz tanto por esse casamento. Eu já fiz tanto pro nosso relacionamento dar certo. Eu já fiz tanto pelo Jimim. E as coisas seriam tão diferentes se ele fosse mais compreensivo, se ele colaborasse mais. Eu não teria que fazer um texto do que eu faço com ele. Mas merda, parece que só eu trabalho pra esse casamento dar certo. Parece que só eu tento. Enquanto o Jimim, não tá nem em rir se vai dar certo ou não. Ele tá foda-se. E eu tô cansado disso, sabe? Eu tô cansado de lutar em um relacionamento sozinho. A verdade é que o incenso de mim me ama mesmo. No fundo, eu acho que ele só quer segurar o nosso casamento por causa dos benefícios que ele tem. E também por causa da mãe dele. Já que sou eu que pago todo o tratamento dela no hospital. Ele tem medo de que eu deixe ele sem nada. Se não fosse isso, se não fosse o dinheiro, nada prendia ele a mim. Essa é a verdade. O Jimim não me ama como eu amo ele. Olha, Junko, eu acho muito arriscado você definir os sentimentos de alguém. Porque o sentimento é uma coisa tão reservada, tão da gente. Não tem como outra pessoa saber o que você tá sentindo. O que você realmente sente. Entendeu? Então só o Jimim realmente sabe o que ele sente ou não por você. Não tem como você falar isso. Eu percebo nas atitudes de... Do jeito que o Jimim mente pra mim, do jeito que ele passa perna em mim o tempo todo. A vida do Jimim é mentir pra mim e me enrolar. Que porra de amor é esse? Eu me matando, me esforçando ao máximo. Pra ser um bom marido pra ele. E ele me enganando o tempo todo, como se eu fosse um idiota. Ai, Junko, eu acho que vocês têm que conversar então. Cada um expor seus sentimentos. E expor tudo o que tá acontecendo e... O que não tá sendo agradável no relacionamento. O que precisou ser mudado. É isso que vocês precisam fazer. Ter uma boa conversa. O Jimim é muito bom em retrucar tudo o que eu falo. E eu não sou nada bom em ouvir. Mas diálogo é ouvir e falar, né meu amor? Ou você tá achando que você vai só falar e o Jimim vai ficar escutando tudo de cabeça baixa. A questão é que ele não deixou nem terminar de falar e já tá retrucando. Tá? Já tá rebatendo tudo o que eu falo. Ah, nem. Vocês já não são casal há muito tempo. Olha, tá na hora de pedir o seu apoio do divórcio. Sabe? Não dá pra vocês ficarem assim, não. Vai por mim. Isso aí é perca de tempo, sabe? Só sofrimento pra vocês dois. É, não é isso que eu vou fazer. Eu vou pedir o divórcio. Eu cansei. Tô de saco cheio disso tudo já. Vai ser melhor assim. Vai ser bom pra vocês dois. Oi, que bom que você chegou ao cookie. Oi, Jimim. Você tava me esperando, por acaso? Eu tava te esperando pra jantar. Fui eu que fiz a janta hoje, tá? Sério? Eu amo a sua comida. Você cozinha muito bem. Eu sei. Foi por isso que eu fiz. Agora vai tomar um banho pra você relaxar. E eu vou ficar te esperando aqui embaixo, tá bom? Pra gente jantar juntos. Tá bom, mas... Tá bom, mas... Por acaso isso tudo tem algum motivo específico? Eu não aprontei se é isso que você tá pensando, tá? Porque você sempre espera o pior de mim. É que você mandou mensagem falando que tinha algo pra falar pra mim. Então, eu achei que seria legal nós conversarmos enquanto estivéssemos jantando, né? Ah, mas... É... De mim, eu não precisava de tudo isso. Pra termos a conversa que eu quero ter com você. Ai, não se preocupe. Eu já ia fazer mesmo, tá? Porque eu também tenho algo pra falar pra você. Agora vai tomar seu banho. Corre. Tá, eu... Eu vou... Tá muito bom de mim, sério. Ai, que bom que você gostou, amor. Eu tava com medo de ter perdido o jeito. Você nunca perde o jeito. Você quer mais vinho? Não, obrigado. Você sabe que eu não sou muito forte pra bebida, né? É, eu sei. Hum... Você quer me falar o que você tinha pra falar agora? Não, fala você primeiro o que você tinha pra falar. Não, pode falar, Kuki. Eu prefiro que você fale primeiro. Não, fala você primeiro, Minnie. Pode falar. Não. Olha, então vamos falar juntos, tá? Ao mesmo tempo. Cada um falou o que tem pra falar pro outro. Tá. Pode ser, então. Então vai. Um. Dois. Três. Eu quero me dar de novo. O quê? Você tá brincando, né? Como assim você... Como assim você quer engravidar de novo? De mim... De mim, você sempre falou que isso nunca foi o seu sonho e que... Você não tinha vontade alguma... De gerar um bebê. Junco, esquece o que eu disse, tá? Esquece o que eu disse. Eu quero entender... Eu quero entender... Eu quero entender o que você disse. Como assim você quer se divorciar? Você tá brincando, né? O nosso casamento não tá dando mais certo de mim. Você sabe disso. A gente só tá machucando um ao outro. E você acha que o divórcio é a melhor solução? Eu pensei que você me amasse, Junco. Eu tentando arrumar uma solução pro nosso casamento não acabar e você já pensando em divórcio. A sua solução é o quê? Engravidar? Por quê? Você acha... Que o outro bebê... Vai substituir... O bebê que vou... Que a gente perdeu? O bebê que eu matei, Junco? É isso que você ia falar, né? É sempre isso que você fala? É sempre isso que você joga na minha cara? O tempo todo? E é mentira? Não era eu que tava enchendo a cara, né? Era você. E olha que nem era eu que tava grávido. Eu poderia encher a cara à vontade que não daria em nada. Agora você... Que tava gerando uma vida... Achou que não aconteceria nada se enchesse a cara até morrer? Ah, isso pode ser brincadeira. Mas eu não tô a fim de discutir com você não, Jimmy. Tá. E sobre você engravidar de novo? Seria o meu sonho. Eu ficaria muito feliz. Mas... Eu não sei se eu suportaria ouvir tantas reclamações vindo de você de novo. Você reclamando do quanto o seu corpo tá horrível, do quanto você odeia estar grávido, do quanto você não quer aquele bebê que tá dentro de você. Eu não sei se eu teria paciência pra lidar com isso de novo. Então, por favor, se poupe de acabar com o seu corpo. Era isso que você falava, né? Ele tá acabando com o meu corpo. Ele tá acabando comigo. Então não se preocupe. Você não precisa fazer isso por mim. Ai, me poupe de lágrimas de mim. Tá. Nunca pode tomar uma conversa mais séria com você que você começa a chorar. Chega de se vitimizar. Porque nenhum de nós dois é vítima aqui. Eu também não tô a fim de discutir, tá? Eu já tomei essa decisão e eu acho que vai ser melhor assim. E eu espero que você entenda. Jungkook, por favor. Vovó, não faz isso comigo. Eu não posso ficar sem você. Eu não posso viver sem você. Você é tudo que eu tenho. Você é tudo pra mim. Por favor, Jungkook. Me dá mais uma chance. A gente tá se machucando, Jimin. Será que você não vê isso? Não tá dando mais certo, Minnie. Eu juro que eu queria continuar tentando. Mas isso tá acabando com os dois. Não, por favor. Por favor, não. Por favor, não me deixa. Não me deixa. Eu tô te empregando. Eu quero ficar com você. Eu não quero que você me deixe. Por favor, Jungkook. Eu prometo que eu vou mudar. Eu prometo. E vai ficar tudo bem entre a gente. É só uma fase ruim. Uma fase ruim no relacionamento. Jimin, eu acho melhor não, tá? Você sempre promete mudar se eu nunca muda. Será que você não entende que eu não posso viver sem você? Eu não posso ficar sem você. Por favor, Jungkook. Não me deixe. Eu sou o seu Moshi. Eu sou o seu Moshi. Você tá com a cabeça quente, tá? Você não sabe o que você tá falando. Você precisa pensar direito. Pense em nós dois, em tudo que a gente viveu. Nos momentos maravilhosos que nós dois vivemos juntos. Não deixe as brigas e os momentos ruins acabar com isso. Por favor. Eu sei que eu cometi muitos erros e que você espera mudanças de mim e que eu nunca mudo, mas... Você não faz ideia do quanto eu te amo. E do quanto eu vou sofrer se eu perder você. Eu também vou sofrer muito sem você, Edmine. Não pense que eu vou ficar bem com isso. Então fica comigo. Fica comigo. Tu me deixa. Vamos tentar só mais uma vez. Por favor. Tá bom. Vamos tentar mais uma vez. Obrigado. Obrigado por me dar mais uma chance. Eu não vou decepcionar você. Eu não vou... Eu não vou mais machucar você também. Tá? Me desculpa por isso. E por todas as outras vezes. É que às vezes eu perco a cabeça e... Exagero demais nas minhas punições. Mas eu não vou fazer mais, Edmine. Desculpa. Eu não gosto de ver você machucado. Ainda mais com marcas causadas por mim. Tá tudo bem. Foi minha culpa. Eu que provoquei você. Eu que desobedeci. Saí escondido. E te desrespeitei. Você não teve culpa. Você... Só se estressou porque... Eu irritei você. Mas mesmo assim, Edmine. Eu não deveria relar a mão em você. Vem aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vamos ficar pensando nisso, tá? E sobre o bebê... Não é só por você. É por mim também. Eu... Eu acho que um bebê arco-íris vai me ajudar a superar muitas coisas, sabe? Eu acho que vai ser muito bom pra mim também. Então, se você quiser, a gente pode tentar. Eu acho que agora não é o momento de mim. Nosso casamento tá muito instável. E isso não é bom... Pra um bebê. Não é um momento bom pra ter um filho. Vamos esperar um pouco e ver como vai ficar e se a gente vai dar certo mesmo. Eu realmente magoei você, né? Antes você falava que ia passar o resto da sua vida ao meu lado. E agora você não quer nem ter um filho comigo pra não se prender a mim. Porque você acha que a gente vai se separar. Não é isso, Edmine. Por mim, eu ficaria com você pelo resto da minha vida. Mas só querer não é o suficiente, tá? E você sabe disso. Vamos esperar tudo no momento certo, tá? Vem aqui. Não precisa chorar mais. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu também te amo muito. E eu não quero perder você. Você é tudo pra mim. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do bônus. E, membros, vai ser bônus da versão V-Hope pra vocês também, tá? Só que não hoje. Vai sair ou amanhã ou quarta. Não sei se vai ser amanhã, porque amanhã minhas aulas voltam. E eu não sei se eu vou acordar muito feliz pra gravar, né? Aí talvez eu não grave nada. Porque, né? Depressão e afins. Mas aguardem que terça ou quarta saia a versão V-Hope pra vocês, tá bom? E vai ser a viagem deles. V-Hope em Maldivas. Vamos ver, né? Se o Tei não vai aprontar. E você que não é membro ainda tá esperando o quê? Por apenas R$1,99 por mês, você tem direito a figurinhas especiais, um selo super bonitinho ao lado do seu nome e vídeos exclusivos. Tá bom? Então assine já o bagulho do canal. Assinatura do canal. Assine já a assinatura do canal. É isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.